Fala meu povo! Estamos aqui em Porto Rico do Maranhão, mais uma cidade para mostrar para vocês. A gente viajou vários quilômetros de estrada fazendo uma turnê pelo litoral ocidental maranhense. Vamos mostrar hoje Porto Rico. Nós estamos aqui na entrada da cidade no Porto. E você que não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e divulgue nosso trabalho aí para várias pessoas, para todo mundo. Nós estamos com o Luanderson Pereira do canal Luanderson Pereira Adventure, estamos com o Joari Aires lá do canal PartiuBR, ele que está aí fazendo uma parceria aqui com a gente andando por toda por todo o litoral ocidental maranhense. E vamos aí, vamos que vamos, vamos mostrar. E aí Joari, como é que está? Já está cansado? Estou cansado de descansar, eu quero cansar mais. É aí gente, pois é. Cansar viajando, conhecendo as cidades aqui no Maranhão, melhor ainda. Um trabalho excepcional aí, espero que vocês valorizem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam em nossos canais, porque é um esforço, é gratificante, mas é feito com muito esforço e claro com muito amor e carinho. Ficha? Certo gente, pois é. Então vamos para lá, para mais uma cidade mostrando aqui no canal, pessoal, dessa vez, Porto Rico do Maranhão. É pessoal, então vamos para as ruas dessa cidade aqui, Porto Rico do Maranhão, vamos conhecer mais esse cantinho aqui da nossa região. Porto Rico que tem aí cerca de 6 mil habitantes, dados do último censo aí de 2022 e foi fundado no dia 1º de janeiro de 1997. Tem aqui como os municípios mais próximos, né? Os municípios de Cedral, Mirizal e Cururupu. Fica distante aí da nossa capital, São Luís, cerca de 164 quilômetros por condução, né? Então vamos aí, confira, acompanhe com a gente, deixando um abraço especial para todos os moradores desse local, né? E para todos vocês aí que estão assistindo. Atenção, você que não foi inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e vamos conferir as imagens. Vamos, vamos, vamos conhecer agora Porto Rico do Maranhão. Ah, pessoal, e lembrando a você que quem está sendo aqui uma espécie de guia de turismo para a gente é o Luanderson Pereira, lá do canal Luanderson Pereira Adventure. Vou estar, inclusive, deixando o link do canal dele nesse vídeo para você estar se inscrevendo e dando aquela força. Ele que é daqui da região, mais precisamente do povoado de Monte Cristo Cedral. Música E aí, amigos, vocês já conheciam essa cidade? Ou estão conhecendo só agora junto comigo aqui no vídeo? Hoje nós não teremos imagens aéreas, né? Vai ser um vídeo bem básico só da nossa passagem por essa cidade. Em breve a gente vai estar retornando com mais imagens, né? Vamos conversar com moradores, mostrar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, foi só uma passagem rápida, tá bom? E eu espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos continuar assistindo, continuar conhecendo e acompanhando aí nosso canal, nosso vídeo e forte abraço! Música 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 É, pessoal, essa aqui é mais uma cidade maranhense que a gente está mostrando. E se você gostaria da gente ir na sua cidade também, fazer um registro, né? Conversar com moradores. Deixe seu comentário dizendo o nome da sua cidade que a gente chega aí, viu? Aqui estamos chegando numa parte que é um porto aqui, né? Porto Rico, inclusive, o nome já diz, né? Porto Rico. Então, é uma área muito influente de pescado. E você está vendo aí na imagem um guará, que também é símbolo aqui da região, né? A floresta dos guarais. A gente conseguiu captar ainda essas imagens aí dos guarais sobrevoando por aqui. E é um lugar rico em pescado, né? Porque justamente fica aqui, ó, próximo aí do mar, né? E nesse momento aqui acho que a maré está enchendo. Mas tem um momento aí que fica ainda mais bonito as imagens. Só que a gente chegou aqui num período que estava seco. Certo? Certo. Certo. Se inscreva no canal 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 Então forte abraço Tchau tchau e até logo Tchau